Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lulamper, pra quem não me conhece, né? Hoje nós estamos com mais uma peça, lindíssima, mas antes de falar dessa peça, eu quero convidar vocês a conhecer o meu site www.lulamper.com.br. Tá aqui na tela e tá também na descrição do vídeo. Acesse meu site, porque lá eu dou aula. Quem tiver interesse em fazer uma aula, né, são peças lindíssimas, com a Lulamper, fiquem à vontade, visitem meu site, porque lá tem as formas de pagamento, tá? Muito bacana, gente, vale muito a pena, eu acredito que vale muito a pena, porque as meninas estão amando o curso, e eu tenho certeza que você também vai gostar. Então vai lá, não custa nada, só pra conhecer. No início vocês vão ver que já tem algumas peças lá, né, pra você já ter uma ideia do que tem no site. Tá bom? E eu quero também convidar você que não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal. Nós temos o grupo Lulamper Moldes, que também está aqui na descrição do vídeo, o link. Você se inscreve no meu canal e acessa o link. Ah, quando se inscrever, não esquece de ativar o sininho, tá? Porque todo vídeo que eu postar, você será avisada ou avisado. Então, você clica nesse link, Lulamper Moldes, acessa e lá vai estar assim, participar do grupo. Aí você solicita a participação, que eu aprovo com muito prazer. Lá tem moldes, muito molde, várias peças. Enfim, todas as peças que eu coloco lá que tem molde, né, está nesse grupo. Tá bom? E hoje nós vamos fazer, na aula passada foi uma bolsa, né, que vocês gostaram bastante. Hoje nós vamos fazer essa aqui. Essa, ela tem o forro embutido. Olha que bolsa linda, o forro dela é todo embutido, ou seja, quando for tirar as coisas daqui de dentro, o forro não vai junto, tá? Porque ele é embutido, é muito fácil de fazer, gente, muito fácil mesmo. Olha que bolsa linda. Deixa eu mostrar bem legal pra vocês aqui. Ó. Tá vendo? Bolsa linda, né? Muito bonita a bolsa. Tá? Então, vamos começar a aula. Vamos precisar de quatro peças, duas tecido principal e duas pra forro, nessas medidas. 41 por 36 centímetros. 41 centímetros é a largura, tá? Então, olha, são duas peças, eu tô usando tricoline e a manta R1. Eu já fiz um quilte. Isso aqui é o forro, são duas peças também, na mesma medida. Alça. Tá? Vocês fazem a alça, porque isso aqui é muito simples de fazer, eu vou só dar as medidas, né? Eu tenho muitos, muitas no meu canal já ensinando. É, 61 por 3 centímetros de largura. São duas alças. Zíper. 38 centímetros, tá? Ele é o número 5, tá? Que eu tô usando. Vamos precisar também cortar duas pecinhas dessa aqui, de 4 por 4 centímetros. Essa aqui, tá? Essa aqui nós vamos fazer isso, olha. Vamos, pezinho de máquina, costura aqui. Deixa eu ver aqui logo ensinando, fica mais fácil. Eu também já tenho vários vídeos ensinando como é que eu faço, tá? Pezinho de máquina, costura, vira pro outro lado, dobra uma vez, dobra outra vez aqui, e passa uma costurinha. Quando passar essa costurinha, já tá pegando a parte de baixo. Foi o que eu já fiz aqui, tá? Para o bolso, nós vamos precisar de uma peça de 20 por 40 centímetros. De um zíper, eu tô usando o número 3. Eu cortei 17 centímetros, tá? Do zíper, e nós vamos precisar de duas pecinhas dessa, de 3 por 3,5 centímetros. E só posicionar aqui e passar uma costurinha. Já fiz dos dois lados, que depois nós vamos fazer isso. Já encontrei o meio também aqui, ó, desse. Dobrei assim, encontrei o meio e marquei, tá? Vamos precisar também de uma colinha de 7 por 7 centímetros. Então, vamos começar posicionando as alças. 41 centímetros e a largura. Eu já encontrei o meio das duas peças, marquei. Dessa parte do meio, pra cá, nós vamos medir 7 centímetros. E daqui pro outro lado, 7 centímetros. A mesma coisa, vamos fazer nessa outra aqui. Aí, vamos pegar a alça, colocar direito com direito, e posicionar a partir dessa marcação dos 7 centímetros pra cá, tá? Fazer nessa outra também. Pegar outra alça. Não, tô colocando aqui direito com direito. Vou passar uma costurinha de segurança, tá? Ela é tipo um alinhavo. Mais alças. Agora, vamos pro bolso da frente. Essa peça. Nós vamos pegar esse zíper. Deixa eu ver pra onde ele abre, pra cá. Isso. Vamos posicionar aqui. Fazer assim. Aqui, ó. E vamos passar uma costura. O pezinho de zíper. Aqui. Passou essa costura, aqui, vai levar pra cá. Do outro lado, olha. Fazer a mesma coisa. Passar uma costura também. Vamos passar, vamos passar essa costura, e vou desvirar, e vou rebater a costura apenas de um lado. Tá? Essa aqui. Depois que fizer a costurinha aqui, eu vou posicionar o zíper. Aqui eu já encontrei o meio, vou posicionar bem no meio. Aqui, ó. Eu vou fazer uma costura também com o pezinho de zíper. Toda parte. Observe que fica uma sobrinha aqui nas laterais, isso aí é normal. Vou desvirar. E vou rebater essa costura. Aí eu vou pegar outra parte. Aqui. Mas eu vou virar assim, ó. E fazer a mesma coisa. Posicionar aqui, ó. Aonde tá marcado o meio. Vou fazer uma costurinha também aqui. Vou desvirar e rebater essa costura. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. 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 Aqui, ó. Passar uma costurinha em toda a volta. Toda a volta não, em toda essa parte, né? Aqui, ó. Aí, aí fica assim, normal, como uma necessaire, né? Aí, depois disso, é que nós vamos rebater a costura aqui, ó. Tá? Rebater, eu faço uma costurinha rente, eu não faço um pezinho de máquina aqui, uma costurinha rente. Tá? Então, eu vou fazer isso. Então, já posicionei o zíper, tá aqui o forro. Ficou assim. Passei aqui a costura, rebatendo esse zíper, tá? Agora, vamos posicionar, vamos ver o bolso, pra poder posicionar. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês viram aqui, né? Posicionei o zíper, falei pra vocês que apenas um lado, vocês iam rebater o zíper. Tá aqui, ó. Eu rebati o zíper de um lado. Aí, nós vamos fazer isso. Esse lado que eu não rebati o zíper, vocês vão medir daqui, olha. Exatamente dessa dobra aqui do tecido, aonde eu costurei, né? Mede dessa parte, olha, pra cá, dois centímetros. Dois centímetros, tá? Marca também, faz a mesma coisa aqui do lado avesso. Já até marquei, ó. Tá? Aqui a mesma coisa. Dois centímetros, marca desse lado e marca aqui do lado avesso. Aí, nós vamos fazer isso. Desvira. A parte aonde eu marquei. Vamos deixar esse zíper aqui aberto. Olha, eu marquei aqui os dois centímetros. Aí, eu vou fazer isso. Vou passar uma costura, pezinho de máquina, desse lado e do outro lado também. Tá aqui a marcação dos dois centímetros que eu fiz. Exatamente aqui. Vou passar uma costura. Desse lado e outra desse. Passou essa costura, aí é que nós vamos posicionar esse bolso, tá? Então, eu vou passar essa costura agora pra gente já posicionar esse bolso, tá bom? Pronto, olha. Já fiz as duas costuras, das laterais, tá? Pezinho de máquina. Agora, nós vamos desvirar. Observe que o zíper ficou aberto, tá? Aí, vocês vão passar bem a ferro, rebatendo aqui, olha, essa costura, assim, ferro, tá? Eu não vou passar, mas eu vou pregar direto, mas vocês vão passar bem a ferro. Eu vou abrir aqui. Pronto, ficou assim o bolso, tá? Agora, vamos posicionar na parte da frente da bolsa. Olha, eu quero que a minha bolsa, né? Ela sempre abre do esquerdo, né, pra direita. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui o zíper, né? Eu abro ele pra cá. Esse negócio aqui tá já assim. Então, eu vou pegar esse lado aqui, como o lado que vai ficar na frente. Vou fazer isso. Vou marcar dessa base pra cá, nove centímetros. Daqui, ó. Pra cá, nove centímetros. E marcar. Aí, eu vou posicionar esse, esse bolso. Vou centralizar ele bem aqui, olha, mesma distância que eu vou deixar nessa lateral, eu vou deixar na outra. Tá? Eu tô posicionando ele aqui, né? Então, eu vou ver agora se tá bem posicionadinho, se tá no meio. Desse lado, tá doze. Esse aqui tá um pouquinho mais, eu vou colocar pra cá. Onze. Doze, assim. Pronto, eu vou posicionar ele aqui. Pronto, onze e meio, onze e meio ficou. Aí, eu vou fazer isso. Pronto. Agora, eu vou passar uma costura aqui, rebatendo o zíper. Deixa eu mostrar pra vocês assim, que fica melhor. Eu vou passar uma costura aqui, rebatendo o zíper. E vou passar outra costura aqui em cima. Essa costura de cima, eu vou começar daqui, de baixo. Uma costurinha rente, toda a lateral. Aí, eu venho aqui por cima e termino aqui. Mas, primeiro, eu vou rebater, fazer essa costura pra rebater. Tá? Então, vamos lá. Passar primeiro essa costura, rebatendo esse zíper, tá? Eu tô aqui com o pezinho de zíper. Passar primeiro essa costura, rebatendo o 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 zíper. Então, ficou assim. Olha aqui. Tá? Nada melhor do que um bolso, né? Pra guardar alguma coisa Que esse bolso tenha zíper Olha, atrás, viu? São duas costuras em cima E eu fechei dessa forma Agora nós vamos fazer isso Deixar esse zíper aqui aberto E vamos fazer isso aqui Colocar, olha, costurinha com costurinha Aqui, assim Do outro lado a mesma coisa Observe aqui a posição, assim, tá? Aqui Vamos deixar uma abertura na lateral Porque eu vou Embutir esse forro, tá? Que é pra não ficar solto Nós vamos deixar uma abertura Uma abertura de É só medir aqui Que é pra mim deixar livre a parte da caixinha, né? Vamos deixar aqui 12 Olha, eu tô medindo dessa base pra cá 12 centímetros E eu vou deixar 13 centímetros pra desvirar Será que eu consigo? Consigo Pronto, 13 centímetros Então, vai ficar aqui 13 centímetros Pra abertura, né? Eu vou costurar Começar aqui Um pezinho de máquina Dando retrocesso Vou costurar em toda a volta Venho aqui Aqui eu dou um retrocesso E vou parar Ok? E vou deixar a abertura Pronto, já costurei em toda a volta Deixei a abertura aqui Peguei A colinha de 7 por 7 E a partir da costura Eu marquei Em toda a parte, olha Aqui também Tá? E fiz a mesma coisa Do outro lado Medi todos os lados também Risquei Agora vamos fazer isso Vamos Dar assim Vamos abrir a costura Aqui, ó Eu sempre faço isso Coloco, ver se tá Olha, tá certinho Aí eu Coloco Aqui Pronto, ela fica certinho Só que eu vou abrir essa costura E vou fazer isso Colocar o alfinete Vou fazer aqui a mesma coisa Abrir Pronto Observe aqui Eu tô Aqui com a lateral Né? Aqui tá a abertura Eu vou trazer essa parte Eu já tenho isso no meu canal Ensinando, tá? Pra embutir Aqui Vou pegar as duas Juntos Colocar Bem certinho Aqui Olha Onde tá A marcação Vou posicionar E vou passar uma costura Tá? Aqui Vou fazer a mesma coisa Do outro lado Pegar a lateral Também E trazer aqui Observe Eu faço isso pela lateral, tá? Vou abrir essa costura Assim E vou posicionar Aqui também Posicionar bem em cima, tá? Dessas marcações As duas partes Aí vou passar uma costura Aí a gente vai desvirar Pronto Passei a costura Na caixinha Agora eu vou cortar Essas duas partes Aqui, ó Cortar o outro também Agora vamos desvirar Vamos encontrar aqui A parte onde tá o Aberto, né? A lateral Colocar a mão Vai ficar assim O forro tá totalmente preso Agora Eu vou passar uma costura Na abertura Passar uma costurinha Com a linha Da mesma cor Tá? Ajeitando bem Aqui, ó Botando bem Pra dentro, né? Costura E vou passar uma costurinha Aqui Bem rente, sabe? Pra ficar bem bonitinho Ok? Então, ficou assim Olha aqui dentro Esse forro aqui, gente Não sai, tá? Aquele negócio de botar as coisas na bolsa E quando puxa Vem o forro junto Não é legal, né? E a parte aqui, olha Das laterais Fica bem bonitinho Tá? Fica bem bonitinho Olha, fica assim Deixa eu medir pra vocês Qual o tamanho dela Daqui dessa parte pra cá Ela tá com 27,5 28 centímetros Tá? De largura Aqui em cima 39 centímetros Então, uma bolsa bem bacana Tá? Mais uma peça pronta Pra vocês, né? Pronto Tá? Obrigada pelo carinho de vocês Não esqueçam de De compartilhar Meus vídeos Tem tanta gente que quer aprender Tá? E até o próximo vídeo Um grande beijo 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 Um grande beijo